Eu sempre fui muito fã de jogos de sobrevivência, não sei, tem alguma coisa que me cativa no fato de a gente poder sair por aí, explorar o mapa, reunir recursos, craftar, construir ao mesmo tempo em que a gente tenta sobreviver. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Barbudo e no vídeo de hoje falarei aqui de Green Hell, que é um novo jogo de sobrevivência com muitos elementos bem realistas que vai te colocar aí na inigualável e inexplorada floresta amazônica. Mas antes, claro, de adentrarmos em maiores detalhes, eu já queria te convidar a se inscrever aqui no canal, é totalmente gratuito e você terá vídeos diários com novidades bem legais aí do mercado dos games. Aproveite também e já deixe o sininho ativado para você receber uma notificação toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. E claro, se você gostar do vídeo, não esquece aí de no final deixar aquele like maroto para fortalecer. Green Hell é um jogo de simulador de sobrevivência em mundo aberto, situado na floresta amazônica, que foca demais no realismo, além de possuir gráficos de cair o queixo. Ele está sendo desenvolvido pela Creepy Jar e com certeza levará o gênero sobrevivência a outro patamar. A ambientação do jogo é incrível, você realmente vai se sentir dentro aí da floresta amazônica e morrerá dezenas de vezes até compreender o quanto o game é parecido com a realidade. Aranhas, cobras, onças, quedas, doenças, machucados, envenenamentos e até mesmo índios insanos e por aí vai. A quantidade de coisas que te matam nesse jogo é imensa, mas é essa dificuldade que torna esse jogo tão divertido e realmente um game imperdível para os amantes de jogos de sobrevivência. Além disso tudo, o game vai contar com uma flora e uma fauna abundante com os mais diversos tipos de plantas e animais lá encontrados. O game também contará com um sistema dinâmico de clima que vai mudar conforme o decorrer do jogo, impactando diretamente tanto no nosso personagem quanto na sua gameplay. Assim que o jogo começa, você recebe um tutorial que é uma breve introdução à história que virá no futuro. Você chega na floresta amazônica com a sua parceira Mia, com quem basicamente você comunica via walkie-talkie. Depois de um breve tutorial sobre as mecânicas básicas do jogo, você acorda em uma bela manhã para descobrir que ela partiu para conhecer uma das tribos da Amazônia. Até que de repente um desastre acontece e aí a história termina abruptamente. A partir daí você é jogado no modo sobrevivência com uma pequena quantidade de conhecimento que você adquiriu durante o tutorial. Falando um pouquinho mais ainda do tutorial, a dublagem realmente ela é muito impressionante e muito bem feita. Realmente quando acaba a parte do tutorial, ele te deixa com aquela vontade de descobrir realmente como a história termina. O crafting que é uma das coisas, claro, mais importantes que a gente tem dentro aí de jogos de sobrevivência, ela está presente aqui e realmente muito presente e muito bem empregado. Uma outra coisa também que é bem importante é com relação à coleta de recursos e aqui a gente tem elas e também em vários níveis. Por exemplo, na grande maioria dos jogos, quando a gente corta uma árvore, a gente automaticamente recebe troncos. Porém, no Green Hell, isso se comporta de maneira completamente diferente. Ao cortar uma árvore, você vai receber, claro, troncos, mas também vai receber algumas varas longas, gravetos e outros tipos de material de madeira em tamanhos diferenciados, podendo ser usados aí, claro, de maneira diferente conforme as suas receitas de criação, receitas de crafting. O sistema de inventar também é bem interessante, uma vez de simplesmente a gente colocar tudo numa interface de grade, como a gente vê em vários jogos, aqui você tem uma mochila funcional que realmente, certamente ajuda aí no realismo. As cordas, elas pendem na frente, as varas ficam no topo e os itens de comida estão contidos no interior. E claro, todos eles podem ser combinados à direita para você estar criando ferramentas, medicamentos, entre outros itens. Nessa jornada, você não receberá nenhuma ajuda do mundo exterior. Você vai estar equipado apenas com suas próprias mãos, que você deverá aprender técnicas reais de sobrevivência para construir abrigos, fazer ferramentas, construir armas para caçar e também para se defender. Constantemente, claro, você vai ser ameaçado pela selva e você vai estar lutando tanto contra animais selvagens, quanto também contra as doenças tropicais. Mas não somente isso, como essa é uma jornada de resistência, os efeitos do isolamento sem contato com outros humanos vão afetar fortemente não só o corpo, mas também a sua mente. Isso, claro, vai te ocasionar ter de enfrentar diversas armadilhas elaboradas por sua própria mente e medos que lhe arrastarão pela escuridão da selva sem fim. Os desenvolvedores focaram tanto no realismo e na simulação, que eles entrevistaram vários especialistas no assunto para poder escolher opções de itens que poderão ser criados e, claro, quais obstáculos os sobreviventes encontrarão. E isso vai deixar o game mais próximo do que seria você participando de algum episódio de A Prova de Tudo com Bear Grylls. O Green Hell entrou em acesso antecipado na Steam ontem, no dia 29 de outubro, e já conta, caraca, mais de 83% de avaliações positivas pela galera que já está jogando o game. Vale lembrar que quando você compra um jogo em acesso antecipado, você está pagando por um produto ainda inacabado. A mecânica, claro, está constantemente mudando e com isso a gente vai ter ainda muito conteúdo a ser adicionado. E mais do que tudo, claro, jogos assim contêm bugs. Praticamente eu não encontrei pouquíssimos bugs dentro dos jogos que eu encontrei realmente não atrapalharam minha imersão e também a minha gameplay dentro do jogo. Mas é claro, como eu disse, é um jogo que possivelmente sim você vai estar encontrando algo do tipo. E claro, é bem importante que você dê o feedback para o desenvolvedor para ele estar corrigindo e ir melhorando esse tipo de mecânica, esse tipo de problema que você possa encontrar. Mas bom galera, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Realmente é um game bem interessante, eu recomendo demais. É um game que trata a Floresta Amazônica como um game que de repente a gente nunca viu porque realmente os itens de realismo nesse jogo são impressionantes. Graficamente o jogo é bonito, mas isso também reflete no nível de hardware que você vai precisar. É um joguinho bastante pesado, então você vai precisar de um computador entre médio e forte para estar jogando ele. O link que está aqui na descrição que eu estou deixando, que é o link do Green Hell, você vai poder ver melhor aí as especificações mínimas e também as recomendadas para você estar jogando o game. Mas bom galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, se curtiu já sabe, deixa aquele like. E também compartilha com seus amigos do WhatsApp porque eu tenho certeza que eles vão curtir demais e também é uma ótima forma de você estar divulgando tanto o vídeo quanto o canal. É isso aí, eu fico por aqui, um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!